Cidade de Quicheló Será Estão passando aqui bem no centro mesmo Aqui pertinho de Iguatu, essa cidade Já saí de Iguatu Estamos indo para Fortaleza 10 horas e 30 minutos Previsão de chegada em Fortaleza, 16 horas Como tem essas cidades pequenas que a gente vai passando Então perde um pouquinho de tempo De Iguatu até Quicheló estava excelente a estrada, boa A BR Agora vamos ver o restante Estão aqui as cidades que São Monópolis, Banambulu e Quichadá Entrem na próxima rádio E aí A gente vai pegar esse arrecadinho É mágica Vamos lá. Gasolina por aqui, R$ 5,95. Gasolina comum. Solonópolis. Isso, Solonópolis. Fortaleza, R$ 3,40. Solonópolis, R$ 6,60. BCE 375, Estado do Ceará. Beleza, chega aí em Solonópolis. Se tiver alguma coisa interessante, a gente filma aí. Beleza. Vamos pegar um pouquinho aqui da paisagem aqui do lado esquerdo, aqui do alto. Aqui está cheio de mato aqui do lado direito. Bem, veja. Próximo. É isso aí pessoal, valeu